Música No vídeo de hoje estreia um quadro aqui no canal que eu batizei de pílula capilar Nesse quadro eu vou trazer vídeos mais curtos como mini tutoriais e listas que sejam apenas sobre cabelos curtos femininos No caso o nosso amado Pixie Cut Para a estreia do nosso quadro eu vou mostrar uma das formas que faço topete nos meus cabelos Que é com secador de cabelo e todos os produtos que eu uso nesse processo Antes de revelar eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita E também já chorar pra você clicar no gostei aqui embaixo porque esse vídeo merece O primeiro produto que eu gosto de aplicar no meu cabelo antes de usar o secador é o exterminador de frizz da Lola Cosmetics Esse produto ajuda os fios a ficarem no lugar por mais tempo além de prevenir 100% do frizz que o secador possa causar nos meus cabelos Eu aplico uma quantidade pequena pra não pesar demais nos meus fios A segunda etapa é obviamente aplicar um protetor térmico Eu nunca passo secador ou chapinha no meu cabelo sem protetor térmico Eu gosto muito desse da marca Evó que eu acho que é assim que pronuncia Porque ele facilita muito na hora da escovação além de proteger muito bem os meus fios Com uma escova eu vou penteando os cabelos enquanto retiro o excesso de água Eu gosto muito de modelar o meu cabelo sempre depois que ele estiver praticamente seco Pra não danificar tantos fios Então se você tem o cabelo bem fragilizado ou bem fininho assim como o meu Sempre modela o seu cabelo quando ele já estiver quase seco Na hora de modelar eu enrolo toda a franja na escova e aponto o secador de baixo pra cima Pra poder criar mais volume E eu repito esse processo em toda a parte da coroa da minha cabeça Depois do cabelo já modelado eu finalizo com o secador na mesma posição De baixo pra cima numa temperatura mais fria pra que o topete dure muito mais tempo Depois eu vou ajustando o topete com os dedos pra que ele pegue um formato que eu acho mais adequado Pra finalizar eu uso esse pó volumizador da quem disse Berenice Além de ajudar o cabelo a dar aquela encorpada e aparentar ter mais fios Ele também age como um fixador deixando o cabelo mais durinho pra que o penteado dure Eu deposito o pó na ponta dos dedos e eu vou aplicando bem na raiz da franja Porque é a parte que eu quero a maior concentração desse produto Depois com o excesso que sobrou eu vou aplicando na extensão da coroa do cabelo pra dar aquele volume Esse é o resultado do topete feito com o secador Eu simplesmente amo esse efeito E funciona bem pra todos os tipos de pixie que tenham a franja mais comprida Vocês gostaram do resultado? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou E aproveita pra me curtir e me seguir em todas as redes sociais Esse foi o vídeo de hoje Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau